A operação conjunta entre a Polícia Militar, Ministério Público e o Conselho Tutelar foi realizada na madrugada de domingo. A operação foi realizada por causa de várias denúncias ao Ministério Público que jovens menores de 18 anos frequentam casas noturnas e fazem uso de bebidas alcoólicas e substâncias químicas. Segundo o Ministério Público, não só este estabelecimento, mas outros da cidade também foram alvo de denúncias e haverá também operação deste nível. A operação na casa noturna que fica na área central da cidade realizou a verificação de jovens fazendo uso de bebidas alcoólicas e menores de idade. A Polícia Militar, o Conselho Tutelar e o Ministério Público encaminhou cerca de 40 pessoas entre menores de idade e pessoas sem documentos de identificação para a segunda companhia da Polícia Militar que fica no Lar Paraná e liberados com a presença dos pais e a apresentação dos documentos de identificação. Nesta operação, a Polícia Militar ainda encontrou também uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Foi em resposta a uma série de denúncias que a gente tinha contra não só este e outros estabelecimentos também do mesmo porte de desrespeito à portaria desse juiz, ou seja, entrando menores de idade em casas dançantes e principalmente consumo de bebida alcoólica. Então é uma série de denúncias que já vem há alguns meses e aí em parceria com a Polícia Militar, Conselho Tutelar, foi decidido fazer essa operação. E para o nosso espanto, muitos adolescentes estavam nessa danceteria, nessa boate, muitos sem IRG, ou seja, não houve fiscalização nenhuma na entrada e consumo de bebida alcoólica ali geral, sem qualquer controle. Então é uma série de irregularidades ali e a gente espera que através dessa operação a gente consiga coibir um pouco esse descontrole que há em algumas casas noturnas, onde entra quem quer e a venda de bebida não é controlada. Porque vira de bebida alcoólica, adolescente é crime, dá apenas até quatro anos de detenção. E assim como permitia a entrada de adolescentes menores de 16 anos em boatos, isso aí viola a portaria desse juízo e pode gerar uma multa aí a partir de três salários mínimos. Então é uma situação aí que já vinha se arrastando e felizmente hoje a operação foi um sucesso. A Polícia Militar se organizou, disponibilizou um efetivo bom para dar apoio ao Conselho Hotelar, ao Ministério Público e sem maiores transtornos foi conseguido fiscalizar todos os presentes naquela casa, cerca de 200 pessoas ou um pouco mais. E os menores e os que estavam sem documentos foram encaminhados aqui para uma averiguação mais minuciosa. O Ministério Público e a Polícia Militar estão atentos para esse tipo de denúncia. Assim, o importante é a parceria. Nós não conseguimos enfrentar esse problema da situação de risco envolvendo crianças e adolescentes e não houver uma parceria. Então o Ministério Público, Polícia Militar e Conselho Hotelar, nesse caso e em todos os outros, sempre agem em parceria, em forma irmanada, para que a gente possa enfrentar esse problema que é muito grande. A gente teve essa operação, que é uma operação conjunta com o Ministério Público, que visou dar o apoio ao Conselho Tutelar também, na abordagem de uma casa noturna e verificação de se havia jovens fazendo uso de bebidas alcoólicas ou mesmo menores de idade dentro dessa casa noturna. Então a gente chegou com o dado final ali, praticamente mais de 40 menores dentro da casa noturna e também a gente verificou que não havia controle algum daqueles que adentravam a casa noturna. Ou seja, não era solicitado a identidade, ou seja, muitos também foram encaminhados porque não estavam com a devida identificação, identidade, o carteiro de habilitação. Então a gente faz aquela solicitação às pessoas que vai sair de casa, porte seu documento, que é através dele que a polícia vai fazer a abordagem, a identificação da pessoa, se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa que tem antecedentes criminais. Então a gente faz essa solicitação, a identidade aí de porta obrigatória das pessoas, as pessoas têm que estar andando com elas, senão acaba causando transtornos maiores e a polícia tem que acabar encaminhando aí para fazer a devida identificação. Excelente, uma pequena quantidade de retorpecente também foi encontrada? Exatamente, a gente encontrou uma pequena quantidade tanto de maconha como também de cocaína, então é claro que essas substâncias aí foram abandonadas, então tudo isso aí foi feito boletim, circunstanciado da situação, identificado os menores, identificado aqueles que estavam sem a carteira de identidade e encaminhado essa droga ilícita aí para o Ministério Público para as devidas providências. Excelente, a parceria com o Ministério Público é fundamental para esse tipo de operação, né? Com certeza é fundamental aí, principalmente para a legalidade da abordagem, então a gente teve um bom efetivo para fazer a abordagem, até o próprio promotor da Vale da Infância e Juventude aqui de Campo Mourão acompanhou a situação e visualizou realmente essa grave situação de jovens, adolescentes aí, menores de idade, estarem frequentando essas casas noturnas e principalmente fazendo o consumo de bebidas alcoólicas, sendo que é proibido essa venda e o consumo, mesmo que seja gratuito ao jovem. Outras operações como essas serão realizadas na cidade, entende? Com certeza, essa daqui é apenas a primeira de muitos que faremos aí na cidade, nesse intuito de buscar aí os adolescentes em casas noturnas.